O nosso aparelho digestivo, vamos entender que todas as nossas doenças, todas as nossas questões de saúde começam pelo nosso aparelho digestivo, ok? Então vamos entender os seis estágios da doença, que na verdade são seis oportunidades que nós temos de intervenção para que a doença não aconteça, tá bom? Vamos lá, vamos lá que esse assunto é muito legal. Bem, talvez não sejam todos que estão familiarizados com o conceito de dosha, tá? É um conceito muito básico da medicina ayurvédica, né? Nós temos a constituição das pessoas, que é dada a partir do agrupamento de cinco elementos básicos, dos cinco mahabutas, os cinco grandes elementos da natureza, né? Que é akash, o ete, vayu, que é o a, certo? Agni, que é o fogo, jala, que é a água e pritiv, que é a terra. A partir do agrupamento desses elementos, nós temos a definição da constituição de uma pessoa, certo? Que poderá ser vata, pita ou kafa. No entanto, durante a vida da pessoa, a pessoa tem desequilíbrios e ela fica com mais de um determinado dosha do que é a constituição original dela. Esse desequilíbrio é o início da doença, ok? Guardem essa informação por enquanto. Eu vou tentar ser o mais didático possível, embora o nosso vídeo seja curto, tá? Então, uma pessoa pode ser vata e estar desequilibrada em vata. Vata pode estar a mais do que é a constituição normal dela. Ela pode ser vata e estar desequilibrada em pita. Ela pode ser um kafa desequilibrado em vata, certo? Desculpem o meu pigarro, eu estou saindo do covid e o covid realmente arrebentou comigo durante a semana passada, tá? Bom, então nós temos o agravamento dos doshas, certo? A primeira fase da doença é chaya. Chaya é quando o dosha começa a se acumular no local de origem. Esses doshas que eu citei, eles têm locais que são os sítios de origem, tá? No caso, kafa é no estômago, tá? Pita no indestino delgado e vata na última porção do indestino, ok? Então, o dosha começa a se acumular nesse local, que é o local próprio dele, certo? Mas ele começa a ficar em um volume excessivo, tá? Essa é a primeira fase da doença. Já é uma possibilidade de atuação nossa. Se nós identificamos esse acúmulo do dosha, já podemos atuar nesse momento. Mas digamos que a gente não atue. E por uma questão de ahara e vihara, ou seja, alimentação e estilo de vida, o dosha continue a se acumular e atinja o segundo estágio. No segundo estágio nós temos prakopa, né? Ele tá agravado e as expressões do dosha começam a ser mais significativas, certo? Eu começo a ter realmente um excesso do dosha no local de origem, certo? Isso vai nos levar ao terceiro estágio das doenças, que é pra sara. Pra sara é o transbordamento do dosha, pra fora do sítio de origem. Ou seja, se o sítio de origem de kafa é o estômago, ele começa a transbordar, certo? E a seguir para os tecidos, né? Se o local de origem de pita é o intestino delgado, ele começa a transbordar, né? E divata é o colo descendente, né? O colo descendente do intestino grosso, principalmente o reto, né? Mas eles transbordam e começam a ir para os tecidos, certo? Nesse momento eu posso ter stana samshraya, mais uma etapa da doença, que é quando esse dosha em excesso, certo? Ele se anexa às toxinas disponíveis no organismo, a ama, que é a comida não digerida, certo? E se anexa a um tecido fragilizado, um tecido dushya. Esse amálgama entre tecido fragilizado, dushya, toxina, ama, certo? Formação da toxina, né? E o dosha excessivo, certo? Vai produzir samur tchaná. E é nesse local que nós vamos ter um adoecimento do organismo. Perfeito? Bom, desculpem, tá muito ruim. Mas eu não quero deixar de trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço. Eu não quero ficar durante o meu covid preso em casa fazendo nada. Então, me perdoem, mas eu estou fazendo dessa forma mesmo. Em seguida, eu vou ter um outro estágio da doença, chamado de viabe, né? Onde os sintomas da doença, já mais específica, certo? Começam a se manifestar, né? Então, é um momento em que o ocidental diz, puxa vida, eu estou doente. Mas, na verdade, essa doença, ela veio fazendo um percurso, às vezes, de meses, para que ela chegasse ao ponto onde a pessoa diz, estou doente, sabem? E a pessoa não cuidou disso de forma preventiva, né? E depois nós temos BEDA, onde a condição de doença primária do paciente começa a criar doenças por questões secundárias, certo? Então, você começa a ter doenças que advêm do problema primário, tá? Patologias, complicações que advêm do problema primário. Bem, percebam que nesse caminho todo, se eu tivesse parado para limpar essas toxinas, se eu tivesse limpado ama que está em costa, se a minha alimentação fosse mais correta, se o meu estilo de vida não fizesse o dosha se acumular até o transbordamento, certo? Para que ele se unisse à ama e encontrasse o tecido fragilizado, percebam que se eu tivesse atuado no momento certo, a doença não existiria. Ok? Qual é o papel de um panchakarma? Um panchakarma tem o papel de reverter isso tudo. Tem o papel de limpar samurchana, ou seja, aquela toxina que já se anexou a um tecido fragilizado, já junto com o excesso do dosha. Então, durante o panchakarma, isso é removido do organismo, evitando que situações muito mais críticas apareçam. Ok? Entenda, não é para você ficar apavorado pensando assim, poxa vida, eu passei a minha vida comendo errado, eu já comi muitas pizzas de quatro queijos, muitos churrascos, eu já comi muitas coisas assim, muita comida industrializada, e isso tudo está nos meus tecidos. Então, agora não tem mais jeito. Não, tem jeito. A gente consegue, com as técnicas do Ayurveda, resolver essa situação. E é muito importante que esse processo que é feito no Ayurveda, ele também é um processo de reeducação, para que depois isso não volte a acontecer. todas as doenças começam no sistema digestório, que é onde os doshas começam a se acumular, para depois transbordar para todos os tecidos do organismo. E isso tudo também tem muito a ver com o seu Agni, que essa semana, alguns dias atrás, a gente gravou um vídeo, está aqui na nossa timeline, um vídeo a respeito do Agni. Procure esse vídeo, porque vai ser importante para você entender como as coisas acontecem. Tá bom? Muito obrigado, e um grande abraço. Ok? Ok? Om Asatoma Sad Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mritoma Mritam Gamaya Om Shri Grupyona Mahahari Om Um 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 Um